Fala pessoal, beleza? Então pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo bem rápido aqui para ajudar a galera aí que tentou fazer esse projeto do LED Ritmo com o MOSFET. Vocês vão ver a capa do vídeo aí, tá? Já tem esse vídeo no canal. E aí o pessoal faz o projeto e fica o LED ligado direto, tá? Então eu refiz o projeto aqui e eu identifiquei que o erro está no resistor que o pessoal está usando, né? Está confundindo o resistor de 150K ou 100K com 100R ou 150R ou um valor aproximado, mas só que em ohms e não em K ohms. E por isso o transistor não faz o chaveamento, a corrente fica passando direto aqui, beleza? Olha só, eu vou montar, eu vou fazer a montagem aqui com o resistor que não vai ser em K ohms, tá? Vou botar aqui uns 560R, vocês vão ver como vai ficar, exatamente como vocês relataram aí o problema. Então pessoal, olha só, montei aqui o circuito conforme o esquema do vídeo, né? Usei o resistor aqui, o máximo que eu encontrei foi um resistor de 680R. Olha só, o LED fica realmente ligado direto, porque ele não está conseguindo cortar a corrente aqui que vai no positivo. Só um pequeno detalhe também, aqui no eletreto, o negativo é esse que tem uns tracinhos, tá? O que não tem um tracinho é o positivo. Agora eu vou trocar aqui o resistor e colocar o resistor de 150K. A partir de 100 ele já começa a cortar a corrente aqui. Então pessoal, fiz a troca aqui do resistor, eu pus o resistor de 150K. Eu vou conectar, eu vou conectar agora o positivo da alimentação. Olha só, o LED não liga, tá? Eu vou liberar o áudio aqui. Então pessoal, o problema aí era somente o resistor. Se você puser um resistor, confundir as cores e pôr um resistor em R, né? Em ohms apenas, ele não vai limitar a corrente. Você tem que pôr em K ohms, né? 100, 150K, por aí vai. Acredito que até 150K é o ideal. Então pessoal, o vídeo é esse aí. O vídeo bem rápido, apenas para esclarecer as dúvidas de algumas pessoas aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu!